Música O projeto Esperança Fernando de Noronha acontece entre os dias 21 e 27 de julho em diversos pontos da ilha. Cerca de 40 profissionais voluntários de diversas áreas estão oferecendo serviços gratuitos aos turistas e moradores. Na feira, a população encontra com aferição de pressão, medição de glicose, ginástica, massagem e atendimento nutricional e psicológico. A iniciativa é desenvolvida pela Igreja Adventista de Pernambuco, em parceria com a administração da ilha, através do PSF e Hospital São Lucas. Para o casal Alex Vicente e Lúcia Batista, moradores de Fernando e Noronha, ação é importante para a população residente na ilha. Eu acho interessante a feira, eu sempre queria participar de uma feira de saúde e por morar em Noronha achava difícil, mas hoje a gente está recebendo esse benefício, a comunidade e a gente agradece muito a equipe que está nos dando esse presente. Segundo o presidente da Associação das Igrejas Adventistas de Pernambuco, Otimar Gonçalves, fazer o projeto no arquipélago é fundamental para os noronhenses. O nosso objetivo é levar paz interior, levar esperança e levar saúde. Esses são os três objetivos básicos. No Hospital São Lucas estão sendo realizados atendimentos de cardiologia, urologia e odontologia. Dona Tereza Cristina aproveitou a ação e foi ao cardiologista saber como está a saúde. Eu queria fazer o atendimento do cardiologista e fui bem atendida. Mediu pressão, como é que foi aqui? E eu tirei muitas dúvidas. Foi ótimo. Para a realização foram disponibilizadas as instalações do Hospital São Lucas e da Unidade de Saúde da Família para os atendimentos, beneficiando toda a população. A equipe, o projeto, eles trouxeram alguns especialistas bem importantes para aqui, para a comunidade. Cardiologista, urologista, geriatra, ginecologista, que apesar de nós termos aqui, ela fez atividades de em grupo, dentista. Então, elas otimizaram os atendimentos que a gente já tem aqui, tanto no hospital como na USF Dois Irmãos. Legenda Adriana Zanotto